A partir de amanhã, 16 comunidades ribeirinhas localizadas na região do Baixo Rio Branco, entre os municípios de Rorainópolis e Cacara Caí, no interior de Roraima, receberão atendimentos médicos nas especialidades de cardiologia, ginecologia, clínico geral, pediatria, oftalmodologia e odontologia. Carolina Guimarães tem mais informações. Até o dia 26 de junho, cerca de 1.600 pessoas receberão atendimento de saúde ofertado pela Secretaria de Saúde do Estado. A caravana saiu de Boa Vista e deve chegar à comunidade de Santa Maria do Boiassu amanhã, dia 13 de junho. Entre os serviços oferecidos estão testes de malária, testes de glicemia, aferição de pressão e também pesagem de crianças. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A campanha e vacinação contra a gripe já atingiu 60% da meta no estado de Rondônia. O objetivo é vacinar 300 mil pessoas dos grupos prioritários do estado. O governo decidiu estender a campanha em Rondônia até que 80% do público seja imunizado. Segundo a Coordenação Estadual de Imunizações, cerca de 235 mil pessoas foram vacinadas. O número corresponde a 78,24% do público-alvo. A expectativa é imunizar o todo 300 mil pessoas no estado, no menor tempo possível. Porto Velho, São Francisco do Guaporé e Novo Horizonte do Oeste estão entre os municípios com os menores índices de vacinação. No entanto, todos já ultrapassaram a marca de 60%. A vacina demora cerca de 10 dias para agir contra o vírus e possui validade de 6 a 12 meses. As inscrições para a oficina de desenho da Fundação Cultural do Pará foi prorrogada até a próxima terça-feira. As aulas terão início no mesmo dia. A oficina é gratuita para alunos de escolas públicas e custa 20 reais para demais interessados. Quem quiser se inscrever, deve enviar um currículo para o e-mail casadasartes.fcp.gmail.com O nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora e compositora paraense Larissa Leite. Ela fará o show intitulado Olha para o Céu, meu amor. A cantora se apresenta no dia 24 de junho, Dia de São João, no Sesc Boulevard. O nosso bate-papo desta sexta-feira já está em ritmo de São João, com uma das vozes mais jovens e talentosas do estado do Pará, Larissa Leite, que está aqui ao meu lado. Larissa, muito obrigada por conversar conosco, por participar conosco desse quadro. Hoje a gente fala de São João, mas na verdade você tem um pé muito forte, na verdade todos os pés no samba. Com certeza. O samba nunca vai deixar de ser minha raiz, mas eu acho que eu sempre quis dar uma variada, experimentar outras coisas. Aí eu sempre gostei de shot, baião, forro, pé de céu, essas coisas e eu deixei, assim, eu me permiti. E também eu tenho outro projeto que é totalmente fora do samba, do baião, que é uma mistura, na verdade. Ela só quer misturar, que envolve o samba, baião, o eletrônico, o rock, tudo que eu tiver na cabeça eu vou colocar nesse som. Agora, Larissa, você é muito jovem, você tem 20 anos. Quantos anos você começou profissionalmente na mão? Comecei com 16, com 16 anos eu tive o meu primeiro grupo de samba. E eu iniciei tudo com o grupo de samba, mas quem me estreou, assim, foi o Paulinho Moura, com o Trio Lobita, porque a Andréia Pinheiro não ia poder cantar e ele já me conhecia desde pequenininha e falou assim, Larissa, tu não quer fazer no lugar do Andréia Pinheiro? Eu falei, poxa, Andréia Pinheiro. Eu sempre olhei para o Andréia Pinheiro e falei, nunca vou cantar com essa mulher. E ela é diva, para mim ela é uma diva. E ele falou, vamos cantar no lugar dela só, essa vez. Me fez ver o que eu queria de verdade. Agora, eu fico me perguntando, e a tua família? Porque os pais sempre têm essa preocupação, principalmente uma filha tão jovem, de repente inserida na noite, fazendo música. Como foi o apoio da sua família? Meus pais não deixam de ter essa preocupação, eles têm muita preocupação com isso, por eles serem músicos também. Minha família é muito musical, meu tio tem um estúdio. Desde pequena eu tenho um contato muito forte com a música. Mas, assim, eles me dão apoio. Minha mãe, ela fala que é minha fã número um. E ela sempre está me acompanhando em tudo. Meu pai também, ele toca comigo às vezes, meu pai. Eu acho que é a pessoa que eu mais me sinto tranquila em tocar, porque, como eu falo, eu ensaio com ele todo dia. Então, é a melhor pessoa para tocar comigo. Agora a gente começou falando de São João, e para o dia 24 de junho, que é o dia de São João, tem toda uma produção muito bem elaborada para receber o público lá no Sérgio. Não vai ter paçoca, não vai ter pé de moleque, mas eu vou deixar as pessoas livres, entendeu? Eu estava até pensando, eu não sei se pode no dia, deixar mesas, mais um espaço para a galera dançar, entendeu? Quem quiser dançar, quem quiser fazer essas coisas, diz de roupa junina. Todos estão convidados dia 24 de junho, Sérgio Boulevard, a partir... Daí 19 horas, todo mundo lá, todo mundo lá no Sérgio Boulevard, entrada franca. Muito obrigada, Larissa, foi um prazer conversar com você. Obrigada pelo convite, eu fiquei muito grata, eu adorei participar dessa entrevista. E é isso, espero todos vocês, dia 24. Até o dia 24. E se você, assim como eu, gostou desse bate-papo aqui hoje, também das matérias exibidas no Nazaré Notícias, pode entrar no nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então na nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana, e até segunda-feira.